Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 312. Eu sou Rafael Arinelli e a arte de se fazer um bom suspense é prometer que você vai entregar respostas que só você sabe e a audiência não. Olá, eu sou a Isabela Pinheiro e agora é a minha vez. Muito bom. Olá, eu sou Carissa Vieira e definitivamente o Jordan Peele é uma força a ser reconhecida. Nossa, nem me fale, nem me fale. Eu sou o Daniel Cury e o título do próximo filme do Jordan Peele vai ter uma letra. É, vai diminuindo, né? Cada filme vai encurtar. Verdade. Aí o seguinte vai ser um ponto de exclamação. Adorei. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Amigos, estamos aqui no Podcast Cinemação 312 para bater um papo aí sobre um filme que fomos assistir recentemente nos cinemas. E tem tanta coisa para falar desse filme. São tantas camadas, tanta coisa bacana que tem que, olha, eu estou muito empolgado, como há muito tempo eu não estava empolgado com um filme assim. E é um filme do Jordan Peele com a Lupita Nyong'o e tal, que é o filme Nós. Filme que chegou agora em março, finalzinho de março aí aos cinemas. E a gente vai bater um papo, vamos discutir um pouco sobre esse filme aqui nesse Cinemação 312. Então é bom você saber, né? Lembrando aí que você que está ouvindo Cinemação pela primeira vez, que nós vamos falar sobre o filme e vamos dar spoiler. Então se você não viu o filme ainda, esse é um bom filme para você não escutar o podcast. Porque ele é um filme que é muito legal de você ir assistir ele sem informação nenhuma. E depois você voltar e escutar e ler teorias e tal sobre ele, porque vai enriquecendo ainda mais a sua experiência. Se você não liga para isso, fique aqui com a gente que hoje o papo vai ser bom. Com muito spoiler aqui com a Isabela, com a Carissa, com o Dani e comigo nesse Podcast 312. E a gente trouxe aqui a Carissa novamente, né? A Carissa já esteve esse ano aqui com a gente no Podcast Cinemação 307, quando a gente fez aquele papo triplo, né? Sobre filmes do Oscar, a gente falou sobre Green Book, Vice e A Favorita. E a Carissa estava aqui com a gente. E ela volta agora para falar de um filme que encantou o coração, né, Carissa? Dessa vez eu gostei bastante. Dessa vez eu não vou falar mal do filme. Carissa, fala um pouco para a gente do seu canal, né? Você tem um canal no YouTube e fala sobre cinema lá, não é isso? Isso, eu falo sobre cinema e eu faço alguns vídeos analisando alguns filmes, alguns detalhes dos filmes e tal. E faço umas lives também para conversar com quem é inscrito no canal, fazer as coisas ao vivo. É sempre divertido. E para encontrar você, canal Carissa Vieira, né? Isso. Perfeito. Só para falar Carissa Vieira, que só tem eu. Legal, legal, show de bola. E aqui nós temos também uma estreia, Isabela Pinheiro está aqui com a gente, também veio lá do YouTube, porque a gente está assim agora. Agora a gente chama a YouTuber para participar do podcast do Cinemação, né? Porque a gente quer fazer uma ponte com o YouTube. E a Isabela veio aqui, estreia da Isabela. Isabela, seja bem-vinda ao Cinemação. E queria que você também contasse um pouco aí, né? Você está lá no YouTube, tem um canal seu. Fala sobre o que? Cinema, entretenimento, séries. Qual que é a pegada lá? Bom, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado. Está agradecida. Obrigado. E o meu canal é o Pipoca com Dendê. Eu e meu marido fazemos parte. A gente analisa os filmes e séries, mas a gente fala mais de filmes, né? Dos lançamentos do cinema, mas nem sempre na semana de lançamento. Pode ser depois também. Aí a gente faz uma coisa assim, não tão técnica, mas à vontade. Mesmo, com os comentários meus e dele. Geralmente, assim, a gente não concorda muito. E ele é o mais engraçado, o mais descontraído da dupla, vamos dizer assim. E toda semana a gente tem um quadro, que é o quadro de estreias. Que ele fala, sem ter assistido os filmes, só baseado no trailer. E pergunta para o pessoal que assiste o canal, qual filme eles gostariam que ele visse. Daqueles filmes que ele falou. Que aí ele vai fazer uma resenha sobre um daqueles filmes. Aí ele pede ter uma votação toda semana. Que legal, boa ideia. Que bacana, que bacana. Que demais. Então fica aí o convite, você que está aí ouvindo o podcast do Cinemação. Vai lá conhecer o canal da Carissa Vieira e o Pipoca com Dendê. Ambos do YouTube, né? Você vai poder ver, ver com os próprios olhos aí. As nossas meninas que estão aqui hoje batendo um papo sobre cinema e tal. Muito bacana. Então vamos bater esse papo aqui sobre nós. Logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o teu comércio. Agora no Repercussão. Hoje o papo é sobre filme de suspense. Mas a gente não vai fazer suspense aqui não. Aqui o papo é direto. É hora de repercussão. É hora da gente repercutir sobre o que vocês mandaram pra gente. Então não tem problema, né Dan? É direto aqui. Aqui é papo reto, não tem jeito. É nóis. Sem suspense, sem drama, né? É. Entendeu o trocadilho, né? É nóis. É nóis. Então tá. Entendeu. Sutileza. Que sutileza. Sutileza. E ó, esse é um episódio sobre um filme que tem muitas camadas pra gente discutir. Então você que tá aí, que tá ouvindo a gente, que quer de repente discutir alguma coisa com a gente, fica já o convite pra você mandar suas teorias pra gente. Você pode mandar lá pra contato arroba cinemação.com, nosso e-mail. Ou você também pode acessar o cinemação.com. E no post desse podcast, você pode ir lá na área de comentários e deixar o seu comentário lá. Você escreve, vai vir um comentário, independente do tamanho, vai chegar aqui pra gente. A gente vai ler. Eu já reparei que a galera começou a colocar lá também, clicar em setinha pra cima e setinha pra baixo. Que é aquela classificação que você faz no comentário do coleguinha. Então a gente já tá vendo quem que tá tendo a melhor classificação e a gente começa a passar esses comentários na frente pra gente poder ler aqui. Então se você não quer mandar comentário, você pode pelo menos acessar nosso site. que vai dar um page view pra gente. E ainda vai lá no comentário dos coleguinhas e coloca a setinha pra cima ou setinha pra baixo. Porque daí você vai falar, ah, esse comentário aqui eu gostei ou esse comentário aqui eu não gostei muito e a gente já classifica e consegue selecionar o melhor comentário pra eu vir aqui ler pra vocês. Então manda suas teorias porque esse podcast merece, hein? Merece a gente saber as teorias de todo mundo. Contato arroba cinemação.com. E se você quer desatar nós, olha só a sacada, com pessoas muito legais e formar um grupo coeso e se referir a ele por nós, porque você vai fazer parte desse grupo, você provavelmente vai querer ser patrão ou patroa do Cinemação. Então você vai fazer parte do grupo no Facebook, parte do grupo no WhatsApp, você vai receber presente exclusivo todo ano do Cinemação e ainda vai ter a possibilidade, dependendo dos valores de divulgar produtos e serviços no podcast, se você é empresário ou oferece alguma coisa, algum tipo de produto ou serviço pela internet, por exemplo. Então é só você entrar lá no botão Contribua no topo da página Cinemação ou digitar cinemação.com.br e ser um patrão ou uma patroa do Cinemação com a plataforma que for melhor pra você e o valor que melhor couber no seu bolso. A partir de um real você já é patrão ou patroa e entra no grupo do WhatsApp pra desatar os nós e discutir coisas com as pessoas que todo mundo tá sempre se divertindo bastante. Então é isso, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação e contribua com a gente que a gente vai melhorar ainda mais esse podcast pra você. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente. Temos aqui mais comentários sobre Capitã Marvel, olha aí que maravilha. Toda vez que a gente grava aqui sobre um blockbuster é isso, né? Vem uma chuva de comentário sobre o filme. Então a gente tá com vários comentários aqui, uns a gente vai passar mais pra frente e tal, a gente volta a ler eles. Não perdemos nada, tá? Então tá tudo aqui. Mas dessa vez a gente vai ler um comentário que chegou, sabe onde? Lá no SoundCloud, olha aí. Nosso podcast ficou hospedado lá e aí a gente recebeu lá um comentário da K. Olha aí, K-A. É isso aí, ela que mandou o comentário. É o próximo filme do Jordan Peele. Brincadeira. Pois é, pois é. K, tá caindo, vai diminuindo, né, as letras, então. Vai ser uma letra. E ela mandou justamente o comentário no podcast 310, né, Capitã Marvel, e ela falou o seguinte, primeiro, Domênica é a melhor pessoa. Chamem ela mais vezes. É aí, a gente tenta chamar, mas a Domênica é uma pessoa de agendas, né? Ela é podcaster, ela tem projeto dela, então a gente vai tentar, vai tentar chamar, mas tá aí registrado. Segunda coisa, eu também tô exausta de filme que não acaba. Achei Capitã Marvel melhor do que o último Vingadores, justamente porque eu sei que todo mundo que morreu lá vai voltar. Nada é definitivo e isso cansa. A cena no finalzinho vai ecoar na mente de nós todas daqui pra frente, sempre que nos depararmos com um macho babaca querendo provas de nossas competências. E por isso, apesar de todos os defeitos que o filme teve, sou grata. E terceiro, o podcast tá ótimo como sempre. Um beijo pro seis. Olha aí que demais aí o comentário da K, ela se refere, né, a uma cena que a gente não vai explicar aqui porque a gente não quer dar spoiler de Capitã Marvel, mas realmente é um filme que ele tem vários significados ali no meio que ecoam, né? Principalmente pelo movimento feminista, por quem gosta de super-herói, por ser um estúdio que tá fazendo aí seu primeiro filme de personagem feminino, né, com uma protagonista feminina. Então assim, é legal isso. É legal a gente ver realmente como quando sai um filme assim que a gente percebe que ele tem um impacto histórico, como a gente vai vendo como as pessoas realmente trazem esse filme pra perto delas, né? Fica um filme marcado pela sua grandiosidade, né? Isso é muito legal. E eu tenho um comentário aqui do Leonardo Martins. O Leonardo Martins, ele comentou no podcast 36. Ô louco! Porque 36, a gente tá no 312, ele comentou no podcast 36. Isso é o mais legal. Foram 276 podcasts atrás. Mas ó, mas ele comentou recentemente, não foi que ele comentou lá em 2013, né? Isso, é 6 anos atrás, né? Assim, tipo, o podcast é de 6 anos atrás, mas o comentário é de agora. Ou seja, existem podcasts antigos pra se ouvir, só pras pessoas entenderem, né? Tá, em 6 anos as pessoas mudam, a gente era bem diferente, mas vale a pena pra quem quiser, né? E ele comentou o seguinte, boa tarde amigos. O podcast era sobre remakes apenas, né? Era o tema dele, remakes. E ele falou o seguinte, ó. Boa tarde amigos, pra complementar o cast, dois filmaços que são remakes. Cabo do Medo, do Scorsese, que é remake do Círculo do Medo, de 62, com Robert Mitchum e Gregory Peck. E o outro é o Scarface, do The Palma, que é remake do filme Scarface, A Vergonha de Uma Nação, de 32. Então ele complementou uma informação super legal de um podcast de muito tempo atrás. E a gente até deve ter respondeu, eu lembro, né? Falando assim, ó, tem podcast mais novo. Então é muito legal quando as pessoas ouvem podcasts mais antigos, mesmo que a gente tenha mudado bastante e eles às vezes são um pouco mais cruz. Mas fica a dica pra quem quiser e obrigado pro Leonardo. E aí Tem uma família na nossa camada. E provavelmente os próximos. Mas você está scared de uma família? Pode eu ajudar você? Zora. Put your shoes on. Se você quiser se loucá-lo, nós podemos se loucá-lo. O que são vocês? É isso. Chegava aos cinemas no dia 21 de março de 2019, o filme Nós. Novo filme do Jordan Peele, né? O diretor aí que lançou Corra, um dos filmes aí de suspense, terror e tal, mais aclamado dos últimos tempos. E não foi diferente, né? O cara voltou agora com mais um suspense, mais um filme denso, que tem aquelas pitadas ali, né, de humor e tal, que é uma veia ali do Jordan Peele mesmo, afinal de contas é um diretor que veio da comédia, veio do YouTube e veio da comédia. Mas ele se descobriu o diretor com essa raiz aí, né, no terror e tal, o que é muito interessante da gente analisar também. E o filme tem aí como a grande atriz, né, do elenco, a Lupita Nyong'o, que também ganhou muita notoriedade, principalmente quando ela fez 12 anos de escravidão. E ela aparece, né, com um destaque. E agora ela é a protagonista aqui desse filme com o Jordan Peele. E que protagonista também. Então, assim, nós estreou aí nos cinemas e já começou a chamar atenção, porque ele se tornou a maior bilheteria de um live action original nos Estados Unidos desde Avatar. Isso é muita coisa pra um filme que teve um orçamento relativamente modesto, né, porque ele teve um orçamento aí de 20 milhões de dólares. E com essa arrecadação, dentro ali do gênero de terror, o NOS tá perdendo só pra It, A Coisa e Halloween. Ambos que são roteiros adaptados, né, de livros, mas dentro do gênero de terror, o NOS já é a terceira maior bilheteria que a gente tem aí. Hoje, se a gente for pegar os números de hoje, NOS está chegando aí a 95 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo. Então, é um filme que tá tendo um sucesso estrondoso nos cinemas. E, com certeza, uma de suas vertentes é justamente ser um filme do Jordan Peele, que teve lá o Corra e tal. Um filme que, né, foi muito bem abraçado pelo público. Então, Dan, diz pra gente, além aí do Jordan Peele, Lupita Nyong'o, duas pessoas incríveis, talentosíssimas e tal, que a gente já tem aí, né, na cabeça desse filme, o filme tem outras pessoas também interessantíssimas, né, no seu corpo técnico lá. Então, diz pra gente quem são essas pessoas. Então, o filme tem a direção e o roteiro do Jordan Peele, né. O Corra também, ele escreveu o roteiro e dirigiu. A fotografia do filme é do Mike Julakis, que é um cara que fez a fotografia do vidro, Corrente do Mal e Fragmentado. Então, ele tem aí dois filmes do Shyamalan, né, que é um diretor com quem muita gente, inclusive, tá comparando o Jordan Peele, né. Acho que é melhor, inclusive. Pronto, falei, né, mas tudo bem. A trilha sonora desse filme é do Michael Abels, ou Michael Abels, não sei como é que pronuncia, que ele fez a trilha sonora do Corra, do filme anterior do Jordan Peele, e do Detroit em Rebelião, que é aquele filme lá da Catherine Bigelow, né, que saiu ano passado retrasado, né, não lembro agora. E só, tipo, simplesmente só. Não tem mais nada que eu achei que ele fez. Então, é um cara que provavelmente tá, enfim, ou tá começando, ou tinha algum outro trabalho que não fosse no cinema e tudo mais. A montagem desse filme é do Nicolas Mansour, que também não tem nenhuma grande produção, mas trabalhava com o Jordan Peele na série Key & Peele, né, que era a série de comédia que ele fazia com o Keegan Michael Key, né, que os dois juntos faziam. E no elenco a gente tem a Lupita Nyong'o, a Elizabeth Moss, né, mais conhecida como Handmaid's Tale, não que ela seja Handmaid's Tale, ela está na série, obviamente. É que tem gente que fala assim, ah, a Elizabeth Moss, ela é a Handmaid's Tale. Eu falei, gente, a pessoa não sabe nem como jogar a frase, mas tudo bem. Então, a Lupita Nyong'o, Elizabeth Moss, tem o Winston Duke, a Shahadi Wright Joseph, que é a menininha, né, filha deles. O Ivan Alex, que também faz filho do casal, né. Aliás, dois atores excelentes, né, dois atores meninos excelentes, uma descoberta aí. Exatamente. E, pra citar mais um nome, tem o Yaha Abdul-Matin Second, né, ele é o segundo, deve ser, é nome de rei, né, que ele tem. Que ficou famoso agora no Aquaman, que ele fez lá, o Arraia Negra, lá no Aquaman. E ele tá nesse filme também, com uma participação um pouco mais breve lá no começo, mas tá lá. Então, a gente já percebe aí, né, como o Dani falou, que a gente tem uma, o Jordan Peele tem uma equipe muito nova, né, com o pessoal técnico ali, que começa a trabalhar agora, mais junto e tal. O próprio Jordan Peele, ouviu uma entrevista dele, falando que, a diferença dele ter feito corra, pra ele ter feito nós agora, é que, quando ele fez corra, ele tinha um certo medo, de que em qualquer momento, o estúdio pudesse cortar ele, sabe, ele não tinha certeza, que ele ia conseguir, colocar o filme dele, pra rodar e tal, porque era um diretor novo, porque era um diretor de comédia, que tava vindo do YouTube, que, sabe, tava fazendo seu primeiro filme, o filme autoral e tal, então assim, tinha várias vertentes ali, que ele pensava, pô, tem algum momento, pode me tirar daqui, eu não vou conseguir terminar o filme. Quando ele foi fazer o Nós agora, ele falou que aumentou a responsabilidade dele, mas ao mesmo tempo, ele tinha certeza de que não, esse filme eu vou conseguir fazer ele inteiro, então ele teve um pouco mais de calma, sabe, pra ele conseguir degustar mais o filme, caprichar mais em algumas coisas e tal, e tem coisas que realmente a gente percebe, né, um ar assim, até um pouco mais calmo, na própria direção dele, assim, então eu acho que, que é interessante da gente ver realmente, como um cara, que é catapultado, né, pro sucesso, depois de um grande filme, como foi Corra, como a expectativa aumenta ao redor dele ali, mas que é preciso que o próprio diretor faça um exercício ali, de introspecção, de calma e tal, e que ele tenha principalmente confiança naquilo que ele tá fazendo, né, que se atente muito realmente a história e tal. Nesse caso, tanto em Corra como em Nós, o Jordan Peele, ele tem a vantagem de ter escrito os filmes e ter dirigido, então assim, ele tinha muito claro o que ele queria fazer, e eu acho que os dois filmes, são dois filmes muito seguros, principalmente quando a gente pensa em metalinguagem, quando a gente pensa nas mensagens ali, né, que ele quer trazer e tal, então eu senti muito isso na direção dele, né. Ah, ele tem um domínio muito bom, né, ele sabe muito bem o que ele quer, ele tem um domínio excelente da câmera, que ele usa, do que ele busca e tudo mais, e muito provavelmente é isso, ele devia ter tudo isso com ele, né, estudou muito e tal, e aí resolveu se lançar, né, e aí, tipo, a gente viu o talento, e aí o primeiro foi aquele choque, e aí agora a tendência é ele consolidar, se consolidar, né, cada vez mais, com os filmes, a não ser que ele faça o que o Shyamalan fez, mas... Mas é... É mais difícil. Não, nessas comparações tem gente que fala, né, ah não, tomara que então que ele não faça, porque não que o Shyamalan seja ruim, não é isso, eu sei que tem muita gente que gosta dele e tal, mas ele foi por uns caminhos meio malucos, né, mas o Jordan Peele não tem essa... Não parece, porque eu acho que ele tem um domínio bem maior da câmera, e do que ele quer mesmo, ele transparece com uma segurança muito boa, né. É. Agora Isabela, traz pra gente aí, qual que é a sinopse por trás de nós, né, esse filme que tá sendo carregado pela bilheteria, que tem um diretor muito promissor, e que tá fazendo uma carreira que tá chamando muito atenção, e que vem com um filme que ganhou uma amplidão, né, na visão, inclusive, do diretor, que a gente percebe pela história, né, então qual que é a história por trás de nós? É, Adelaide, Helo Peter Nayong, e o Gabe, o InstaDuke, eles decidem levar a família pra passar um fim de semana na praia, e descansar em sua casa de veraneio. Eles viajam com os filhos, começam a aproveitar o ensalarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo, e a família se torna refém de seus próprios sócios. Então, eu queria primeiro começar discutindo com vocês, justamente a estrutura do filme como um todo, pelo seguinte, existe uma notícia que diz que o Jordan Peele, ele pediu pro elenco assistir 10 filmes de terror, antes de começar as filmagens. Os filmes foram Voltar a Morrer, de 91, O Iluminado, de 1980, O Babadook, de 2014, Corrente do Mal, de 2014, Medo, de 2003, Os Pássaros, de 1963, Jogos Perigosos, de 1997, Mártires, de 2008, Deixa Ela Entrar, de 2008, e O Sexto Sentido, de 99. A intenção dele, em pedir pra que o elenco assistisse esses filmes, era pra que todos os atores compartilhassem ali, a mesma linguagem na hora de gravar. Então, que eles entrassem todos na mesma sintonia. Foi uma liçãozinha de casa, né? Que ele passou pra eles. E aí, eu achei muito interessante pelo seguinte, além dele tentar tocar de uma forma muito similar, né? Toda a atenção do filme, pra que todo mundo estivesse na mesma página e tal. Ele também, eu vi numa entrevista dele, dizendo que, enquanto Corra, era um filme muito voltado pra questão negra e tal, né? Nós, ele não é isso. Nós é uma questão que envolve o... Principalmente o país, os Estados Unidos e tal, como um todo, né? E ele sintetiza isso, principalmente na primeira cena. Quando você vai tendo aquela câmera, né? Que tá em cima do coelho, e ela vem se afastando, né? De forma bem devagar, enquanto vai apresentando ali quem que são os profissionais do filme e tal. E ali, ele sintetiza um pouco isso, porque ele mostra coelhos presos, mas coelhos de todas as espécies, de todas as cores, de tudo que é possível. Então, ali, ele já quis deixar uma mensagem clara de, ó, dessa vez, o filme não vai ser sobre negritude, não vai ser sobre exatamente a posição do negro na sociedade americana e tal. Não vai ser isso. Agora, eu quero falar sobre outra coisa. E aí, ele vem trazendo pra trás da câmera até dar a visão geral ali daquela infinidade de coelhos que estão ali. Nessa cena, por si só, ela já traz várias metáforas, mas o que eu achei muito interessante é isso. É justamente ele querer trazer pra sua equipe justamente essa visão mais ampla, ser um filme que é protagonizado por uma família negra, mas que não trata de negritude e que todo mundo estivesse na mesma página, sabe? Então, assim, claramente, logo no começo do planejamento do filme, o Jordan Peele já tinha uma ideia clara pra onde ele queria conduzir tanto a atmosfera do filme quanto todas as metáforas, todas as visões que ele queria colocar ali. E eu acho que o filme, ele consegue carregar isso ao longo de suas duas horas e tralala lá que o filme tem. E eu queria saber isso de vocês. Vocês conseguem perceber, principalmente nessa transição, né, de corra pra nós agora, vocês conseguem perceber essa mudança de ponto de vista que ele traz, mas essa essência também de uma tonalidade única, assim, sabe? Uma sinergia única de tudo que tá ali exposto na tela? Então, eu acho que dá pra ver algumas diferenças entre os dois filmes ao mesmo tempo que eu acho que eles acabam tendo... Eu não diria exatamente uma unidade, mas, assim, eu acredito que quando ele fizer um terceiro filme eu acho que isso vai ficar ainda mais claro, assim. As características do cinema do Jordan Peele, sabe? Que você acaba vendo quando você assiste muitos filmes de um mesmo diretor. Mas, assim, essa coisa que no corra era muito óbvia, né, que era um filme sobre uma questão racial. Era muito óbvio no corra. E no nós, eu acho que acaba tendo, porque até o próprio Jordan Peele, ele comentou que muita gente fala, né, ai, mas eu vejo questões raciais no filme. Mas você não vê as questões raciais da mesma forma que você vê no corra. Exato. Realmente é uma coisa muito dos Estados Unidos, desde o início, assim. Até o nome do filme, né, é Us, que em inglês você pega US, né, United States. Então tá ali na sigla. Ele tá falando de uma questão muito mais ampla dos Estados Unidos do que sobre a população negra. É óbvio que, vendo que é um filme de horror e que, geralmente, os negros não são protagonistas em filme. Eles são aqueles, sei lá, é o alívio cômico, é o personagem que vai morrer em algum momento do filme, mas eles não são exatamente os protagonistas. Então, como ele é um homem negro, acaba que ele tem essa coisa de, tipo, eu vou botar protagonistas negros. Ele até comentou, viu, em entrevista com ele, ele dizendo que ele não vai colocar atores brancos pra serem os protagonistas dos filmes dele, porque, assim, ele já viu esse filme. Pois é, não faria diferença pra ele. Mas, ao mesmo tempo, o filme não é mesmo essa coisa, assim, ele não tá ali pra falar... A família, ela tem um certo bem-estar, né? Digamos assim, eles não são o negro pobre, o negro que tá lutando pra sobreviver. Não, eles tão ali na casa de veraneio deles, o cara comprou um barco. Tudo bem que, assim, o que ele tem não é tão bom quanto o dos amigos brancos dele. Mas ninguém tá questionando ali que os amigos brancos que eles têm têm mais alguma coisa do que eles porque eles são brancos. Eu acho que se alguém questiona isso, questiona porque, assim, socialmente é o que mais acontece. Mas ele não tá ali jogando na sua cara como em nós ele fazia daquela coisa do cara branco dizer, assim, eu votei no Obama nas duas vezes, eu votaria uma terceira vez, sabe? Então, assim... Só completar, tipo, acho que fica muito claro quando ele fala lá do carro, do amigo e tal, que é muito aquela coisa da classe média americana de que a grama do vizinho parece mais verde, né? Exatamente. E que se relaciona com a coisa do Jeremias 1111, mas, enfim, eu não quero entrar na loucura do Jeremias 1111. Mas, tipo, eu acho interessante isso também, que desde o começo ele já dá o tom de que é um outro tema e tal, e eu enxerguei aquelas primeiras cenas lá dos coelhos, não só coelho, mas qualquer bicho que acontece em muita... São vários, né? Seja nessas gaiolas, seja aquelas cenas que tem várias de filmes que usam muito ovelhas ou, enfim, bois, sei lá, que é aquela coisa da ideia da manada, do grupo, e eu já entendi isso, falei, tá, acho que talvez ele vá querer falar de algo como na sociedade, como um todo, né? Não precisa viajar demais pra entender que a gente tá tendo um olhar pra sociedade como um todo e como as pessoas se comportam e a gente só tá olhando do ponto de vista micro, né? Que é o ponto de vista dessa família especificamente, né? E de como a gente lida com os medos e com tudo, né? É, inclusive esse lance dos coelhos, tipo, até tem essa questão de manada, né? Dessa coisa do movimento em grupo, mas também você depois acaba entendendo mais ainda a simbologia dos coelhos por ser também um animal que foi altamente testado, né? Principalmente pra produção de coisas químicas e tal, né? O coelho tinha isso também, aquela coisa de ah, esse produto não é testado em animais, né? Que a gente já viu isso muito, né? Agora diminuiu, proibido, inclusive, mas que a gente tinha isso também. Por quê? Porque é um animal frágil, um animal que consegue demonstrar reações ali diretas com o ser humano também. Então, assim, a simbologia do coelho ela é muito forte por isso também, né? Por ele já começar com uma crítica social muito forte ali de que, ó, a gente é meio que produto do ambiente também que a gente vive. É, e considerando que a gente também como ser humano tá engaiolado, né? Pra mim, uma coisa que eu gostei muito é que o filme de uma maneira muito orgânica e não é nada muito forçado, cada um dos personagens da família consegue lidar, né? E acaba matando e tal o seu próprio duplo, né? O seu próprio sósia. Então, eu acho isso muito interessante porque é justamente isso. Por exemplo, aquela cena na praia já tem aqueles indícios de sombra, né? A gente tá aqui, eles estão vistos lá de cima e a gente vê a sombra deles na areia. Então, a gente tá convivendo com essa sombra. E eu fiquei muito pensando nisso, o que é essa sombra? É como se cada personagem tivesse que matar a sua própria sombra, o seu duplo, o seu sósia, o que quer que seja. E aí eu comecei a pensar nessa questão da dualidade, né? Do tipo assim, ah, eu tenho que enfrentar os meus medos, talvez, enfrentar o meu lado pior, né? Eu acho que ele tem várias camadas porque ele pode, essas, esses sósias podem representar justamente o lado mais animal que a gente tem. Eles na nossa sociedade, como as pessoas que têm esses desejos fúteis, né? De ter um barco, vive com a cara no celular, que nem a menina. Cada um tem o seu, a sua forma de lidar, né? Com o mundo, cada um tem um elemento que conecta com esse mundo moderno que a gente vive, mas basicamente é como se a gente estivesse vendo, então, essa dualidade, né? O meu eu animalesco, o meu lado mais, sabe assim, que não conseguiria conviver em sociedade, que teoricamente é o meu lado real, no sentido, o meu lado mais, enfim, mais inconsciente, e o meu eu que está em sociedade e que precisa vestir várias máscaras. Tanto que o menino, que é até interessante isso, o menino e o duplo dele, o sósia dele, eles dão minimamente bem, eles conseguem encontrar um entrosamento maior, porque eles estão vestindo essas máscaras, né? Um tem a máscara lá de pano, o outro está sempre com aquela máscara que ele gosta de carregar. Então, é muito isso, assim, é quase como uma mensagem do tipo, se você veste essa máscara e se esconde um pouco, você consegue lidar com o outro, né? Que é diferente de você. Tem até essa própria simbologia, né? Porque você falou do lado animal, e é um pouco isso, porque a gente acaba tendo que deixar o nosso lado animal ali, lá embaixo, no porão, escondido, né? Bem escondidinho. Ninguém gosta de revelar seu lado animal, então a gente deixa ele ali bem fechadinho e tal. E aí o filme, ele traz um pouco dessa reflexão mesmo, né? Porque os duplos, eles acabam realmente estando em um ambiente fechado, trancafiado, que, assim, fica escondido de todo mundo e tal, e daí a hora que existe uma brecha ali pra eles, eles conseguem sair e se mostrar pra sociedade. E quando se mostra, é um choque, né? Porque numa sociedade minimamente social, assim, suporta esse tipo de reação animal que esses duplos oferecem pra gente. Eu fiquei instigada nessa parte dos coelhos, no começo eu não tava entendendo muito bem, aí o desenrolar do filme eu fui entendendo, e também o que me marcou também muito no começo foi aquela parte do comentário lá que eles fazem a propaganda do Hands Across America, todo mundo dando as mãos, tal, aí eu pensei, hum, isso é importante, ele vai falar dessa parte da sociedade, das mãos, tem alguma coisa aí a ver, eu já imaginei assim, e vai ter a ver com o filme, isso aí não é por acaso, né? Aí eu já imaginei que era mais ou menos isso, aí ele foi focando a praia, a mina andando, aí focou a blusa do Michael Jackson, como o pai e a mãe estavam falando sobre as coisas do dia a dia, sobre a mina, não sei o quê, aí eu vi que não era a ver assim com a questão de raça, mas outra questão da sociedade, e eu gostei muito, e ele falou assim, ele falou na entrevista que só porque são negros protagonistas não quer dizer que tem que ser um filme sobre raça, não, pode ser um filme diferente, e eu achei isso legal, porque você pensa assim, ah, negro tem que fazer filme lá falando, reclamando direitos, não sei o quê, tal, só aparecendo assim, o drama, né? Não pode fazer um filme que uma família branca faria, pra mim não teve assim, diferença nenhuma, eles, se fossem uma família branca, seria igual, então eu achei muito legal ver o negro, uma família negra, nesse lugar, ficou bem natural, eu gostei muito. que é justamente o reflexo de se ter uma coisa muito óbvia que é diretores negros e pessoas negras fazendo filmes, consequentemente, isso reflete no filme que você vê e que é fundamental pra representatividade. Eles olham exatamente como nós. Eles pensam como nós. Eles sabem onde estamos. Nós precisamos de mover e continuar a mover. Eles não vão parar até que eles nos matem. Então nós matamos. Eu tava vendo um vídeo do youtuber razoavelmente famoso que fala de coisas nerds e ele fala muito disso. Ele fala, é importante, por exemplo, o super-herói que nem o Pantera Negra, o Miles Morales e tudo mais, mas tudo é importante e é justamente essa multiplicidade dessa variedade que dá essa diversidade que é fundamental. Exatamente. Porque assim, quando um diretor negro vai fazer um filme tipo O Nós ou enfim, até essa coisa do você falou do Aranha Verso, é porque o negro ele se vê como uma pessoa. Ele não se vê simplesmente como um negro. Ele é simplesmente uma pessoa que faz coisas normais como qualquer outra pessoa. E aí geralmente quando os brancos vão colocar negros, eles têm muito essa ideia de que tem que estar falando sobre raça. Óbvio. Numa estrutura racista é claro que você acaba sempre tendo que ter consciência dessa estrutura racista. Mas é isso, sabe? Você é sempre muito mais do que o racismo, até porque racismo é um problema dos brancos. Não é que é um problema dos brancos, é que quem o racista é o branco, né? Então, assim, enfim, só pra complementar mesmo. Mas eu queria falar só uma coisa, é que vocês estavam falando dos coelhos. Tem coelho no filme inteiro, é impressionante. Na camiseta que a filha, a filha mais velha, né? Ela usa no início do filme, na praia, tem um coelho. Em vários momentos do filme, se você vai olhar, tem coelhos no cenário. Numa parte do final, tem coelhos nas paredes, desenhados, enfim. É interessante pensar na coisa do coelho, porque ele realmente tá em todo filme. E aí, quando você estuda, sei lá, você vai pesquisar sobre a simbologia do coelho dentro dos filmes de horror, aí você começa a ver umas coisas bem bizarras sobre coelhos, assim. É interessante. Qual que é a simbologia? Eu não conheço. Tem várias, porque, por exemplo, o coelho, ele é super fofinho, super bonitinho, mas, ao mesmo tempo, eles moram naqueles buracos no meio da terra. Então, eles colocam essa ideia de que o coelho, ele tem essa dualidade. Ele passa pelo bondoso, mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado macabro dentro dele. E é por isso que muita gente usa também eles dentro de filmes de horror, porque, aparentemente, ele é bonzinho, mas é como se tivessem a ideia de que o coelho, ele tem um outro lado meio sinistro dentro dele. E aí, engraçado, é que o próprio Jordan Peele, ele estava dizendo numa das entrevistas que eu vi com ele, ele falando que, assim, vocês já pararam para olhar o olho de um coelho? Você olha o coelho logo de cara e ele parece tão bondoso, mas olhem que está o olho do coelho. Aí ele disse, ele é psicopata. O coelho é um psicopata. Eu fiquei meio chocada, porque eu sempre pensei que, sei lá, coelhos são tão lindos. Eu sempre penso, parece com o meu gato, mas tem toda a história de que coelhos são meio psicopatas e que, na verdade, eles têm essa dualidade e que tem algo muito sinistro dentro deles. E, ao mesmo tempo, o coelho se reproduz demais. Eles são animais que têm adas enormes, enfim. E aí, no nós, especificamente, você pode parar e encontrar significados com essa coisa do excesso de filhotes que o coelho tem e do excesso de reprodução, enfim. E tem uma coisa que eu acho que é legal também, o filme começa num parque de diversão, tem referência ao parque de diversão. O coelho também tem a referência à questão do coelho na cartola, né? Então, quando você fala de mágica, de algo que vai além da nossa, que exige a nossa imaginação, que vai além da nossa compreensão, o coelho também remete a isso e ele é facilmente trocado, né? Eu acho que também tem essa referência, né? Porque, geralmente, quando o mágico tem essa coisa da cartola, tirar o coelho, tem uma troca, né? Ele usa um coelho na primeira vez, você sabe assim, tira outro coelho e eles são facilmente trocados, facilmente, até pela reprodução, mas também da questão da troca. Eu acho que também pode ter uma referência a isso, né? Por exemplo, no que acontece na história do filme, que vem um monte de sósia e mata a pessoa, esses sósias podem ocupar os espaços dessas pessoas. A ideia é de se olhar para a sociedade como um bando de pessoas que são substituíveis, né? Que é a forma como uma empresa que faz testes, né? Como essa crítica talvez das grandes corporações testarem a gente o tempo inteiro e testarem os coelhos, etc. Isso também reflete nessa crítica, né? Você substitui e do ponto de vista de quem faz o teste, de quem domina a situação, tanto faz, né? Assim, essa troca. Tem uma outra questão que é a câmera do Jordan Peele, né? Cara, eu sou apaixonado pela forma que ele conduz a câmera durante o filme e tal. Em Corra, a gente já tinha visto ele explorar um pouco isso, mas aqui eu senti ele um pouco mais solto para ele explorar algumas novas técnicas e tal. Existem visões ali que ele traz para a gente que são coisas muito próprias dele, assim. Então, por exemplo, no começo do filme quando a gente está acompanhando ali, no caso, né? Seria a Adelaide ali que ela está andando pequena, né? Junto com os pais e tal. Ele trabalha com duas câmeras diferentes, né? Ele trabalha com uma câmera acompanhando ela, a Adelaide e aí mostra um pouco dessa visão dessa menina insegura que está ali, está vendo os pais ali que estão brigando e tal. Então, você já começa a entender um pouco ali do contexto social que ela está vivendo e depois ele trabalha também com uma câmera mais aberta para mostrar o ambiente como um todo. E aí eu trouxe até essa frase, né? No começo do podcast, né? Porque eu vi um professor de suspense de Hollywood falando exatamente isso, que o suspense bom é aquele que ele começa a te mostrar uma certa estranheza no ar. Ele tem a resposta para te dar, só que ele precisa te segurar na audiência ali porque ele só vai te dar uma resposta lá no final. E aí eu acho interessantíssimo como desde o começo o Jordan Peele consegue manusear esse interesse de uma forma muito própria dele assim e curiosa, né? Porque a gente fica realmente assim tem alguma coisa errada e é o que a gente já tinha visto ele fazer em Corra, né? Em Corra a todo momento você fica opa, tem alguma coisa errada aqui essa situação toda aqui está meio estranha. E aí nesse filme a gente vai percebendo isso também. Ela vai caminhando junto com os pais e quando você vai para a visão dela e ela olha aquelas pessoas no parque conversando e tal tudo parece muito mecanizado tudo parece muito estranho existe um ambiente estranho ali a própria menina assim já é está estranho ali você percebe que ela está incomodada com os pais que estão ali meio que brigando mas ao mesmo tempo ela também sabe, não é uma criança que demonstra estar muito feliz e tal então existe todo um ambiente estético ali de câmera de direção de arte por trás ali a própria trilha né? Também A trilha acho que é fundamental né? Para deixar tudo meio estranho meio esquisito E aí conforme essa cena ela vai caminhando até a hora que ela vai para a praia que ela entra realmente naquele lugar lá e tal é tudo muito estranho parece que era não, você já sabe que alguma coisa vai dar errado em algum momento e aí quando há o corte né? Que daí ela volta para casa e tal aí ele começa com os símbolos ele começa com ele vai deixando aquelas migalhas de pão ao longo do filme para mostrar realmente que a Adelaide ela aconteceu alguma coisa com ela e aí ao longo de todo o filme ele vai deixando essas migalhas de pão para que no final quando você descobre que a Adelaide é a que eles chamam de Red para você descobrir que ela é a Red e a Red na verdade é a Adelaide depois faz total coerência porque depois quando você começa a entender essas migalhas de pão que ele foi deixando ao longo do filme você fala puta agora você me respondeu essa estranheza que você construiu para mim até mesmo logo no começo do filme quando ela some e aí ela vê a dupla dela ali e tal e aí a mãe começa a falar eu quero minha filha de volta ela não fala mais e tal a psicóloga fala não é porque ela passou por um trauma e tal e depois a gente vai entender é que os duplos eles não falam eles não sabem falar então ela não falava ela precisou de um tempo para aprender a falar entendeu então cara essas migalhas de pão que você vai depois reconstruindo isso você vai falando cara que genial como ele conseguiu encaixar tudo e ela dá uma enforcada na menina explica até porque que a personagem fala com aquela voz roca esquisita que a Lupita Nyong fez um trabalho sensacional para fazer aquela voz e faz sentido ela foi enforcar ela teve algum tipo de lesão na corda vocal sei lá onde e ela fala daquele jeito fora que ela ficou num lugar em que ninguém falava provavelmente ela falou pouco o que eu vi o que eu vi até o pessoal falando é que ela tem um problema que se chama disfonia que é uma um problema na produção da voz que você tem um problema nas cordas vocais ali e tal e que é um problema que as cordas vocais elas vibram de forma diferente e tal então até por isso quando ela fala ela altera muito o tom de voz sabe por conta dessa doença que ela tem então é interessante por isso também assim porque tudo bem ela enforcou a menina caiu e tal mas assim o grande lance que acontece foi justamente que ela se desconstruiu a própria questão da voz é uma questão de desconstrução porque enquanto a Adelaide começou a deixar entrar esse lado animalesco que a Red já tinha a Red por outro lado se humanizou mais então assim a própria questão dela ir perdendo a voz e dela falar no meio de pessoas que não falavam a Adelaide se tornou a líder deles se tornou a grande pessoa a visionária e tal porque ela falava se comunicava e tal de algum jeito só que ela foi perdendo esses atributos inclusive na questão da voz e é muito aquela coisa do a gente se faz de acordo com o ambiente que a gente está obviamente reproduz essa ideia e esse filme é tão cheio de camadas que ele me fez pensar até no Blade Runner porque o Blade Runner discute muito essa coisa tem os androides e os humanos mas você não consegue diferenciar e aí a grande questão que fica a questão filosófica do livro e do filme é sobre a respeito do que faz um humano humano o que faz de nós humanos e quando ela conta na história que esses sós esses clones que seja eles não conseguem reproduzir a alma e por isso eles são quase como bichos porque eles não teriam a alma que a gente tem mas ao mesmo tempo a gente aprende depois que houve essa troca então isso faz a gente questionar também o que faz de nós humanos se é que tem alma mesmo então essa coisa filosófica mesmo para se pensar o que faz com que a gente seja civilizado e não seja um bicho um ser animalesco e tudo mais na verdade esse é o ponto básico eu acredito da interpretação desse filme essa dualidade e tal e a questão dentro da alma mas o legal é como o Jordan Peele leva isso para tantas possibilidades de interpretação ele até dá essa explicação bem crua que nem no corra aconteceu isso eles fizeram clones ela meio que explica isso mas eu acho que isso é tão desimportante no fim das contas o importante é a metáfora são as alegorias que o filme apresenta e essa explicação muito específica do que aconteceu de que eles são de que aquilo é um experimento e que os Estados Unidos tem aquele monte de túneis e tal é uma coisa que para mim não sei como que é para vocês mas para mim não é tão importante é meio que assim ok é uma explicação que serve para a história mas o que eu quero ver é o significado que isso traz são as possibilidades de interpretação para mim eu vi essa parte além que vocês falaram já ele mostra bem os excluídos para mim eles são os excluídos os sósias justo por eles morarem embaixo por eles não terem acesso eles não têm os mesmos privilégios que a classe dominante teria eles são mesmo os pobres os largados os estrangeiros os diferentes que as pessoas que têm os privilégios não enxergam simplesmente como se eles não existissem fossem diferentes aí assim para mim a metáfora seria também e se os excluídos fossem reivindicar os direitos se eles aparecessem fossem atrás como é que seria como é que seria essa população é privilegiada como é que ela reagiria será que ela veria que eles também são iguais ou seria assim um susto e se eles quisessem tomar o lugar sabe eu vi mais por essa ótica aliás tem um pessoal que interpreta muito aquela questão deles fazerem aquela corrente que seria uma crítica do Jordan Peele justamente a questão lá do muro que o Trump quer fazer com o México e aí eles falando também sobre essa questão mas aí realmente não existe nada assim nem o Jordan Peele também falou nada sobre isso então tipo seria uma super interpretação obviamente tem outra coisa também que vocês estavam falando que eu acho interessante é que eu vi realmente um comentário do Jordan Peele quando perguntado para ele assim dessa diferença entre o Corra e o Nós e tal e ele falando sobre isso mesmo que o Dani falou aqui dessa dualidade porque ele falou enquanto o Corra era uma coisa que eu queria trabalhar a questão da negritude aqui eu quero trabalhar a questão da dualidade e de uma visão ampla do país como um todo e tal então ele mudou um pouco a visão dele e aí outra coisa também que eu achei interessante que ele também fala justamente essa questão de pegar essa personagem e realmente ir transformando ela como a gente vai conseguindo encaixar ela com outra ótica porque a questão dela ir evoluindo ao longo da história de você ir entendendo vários pontos ali e aí chegar nessa questão de ah não os vermelhos ali os duplos enfim os sósias eles não tem a alma e tal aí vai por essa questão que a Isabela estava falando para a gente que é um pouco também da nossa visão perante essa subclasse assim de pobres e tal essa galera que fica ali embaixo é um pouco também essa questão nossa né da dualidade nossa também como que a gente se trata ou como a gente trata também como a gente se coloca perante a sociedade tem também essa questão de que quando você compara com corra o Jordan Peele faz uma brincadeira porque em corra enquanto era entre aspas duas almas para ocupar um corpo né porque lá a questão era essa eles queriam um corpo né lá das pessoas aqui é o oposto né aqui são dois corpos para uma alma né teoricamente é interessante como ele consegue ir evoluindo o personagem os personagens dessa forma ao longo do filme assim porque ao mesmo tempo que o que parece ser o horror o que parece ser o antagonismo ali e tal na verdade existe uma justificativa para aquilo né então isso é demais e aí eu queria até ressaltar aqui de novo a interpretação dos dois atores mirins assim porque falaram muito do Evan né Evan Alex que é o menino lá que usa máscara mas eu achei a Shahad lá sensacional a menina assim com uma interpretação que eu fiquei assim impressionado com ela principalmente porque o que era a dupla dela ali era uma menina cínica que não fala então a interpretação dela basicamente era a expressão entendeu você sabia que ela fez The Lion King na Broadway é mesmo não sabia ela é atriz da Broadway ela vai fazer a dublagem agora é exatamente ela vai ser a Nala jovem no filme do Rei Leão então ela é a Nala ela fez a Nala no musical da Broadway então o Jordan Peele disse que ela era super concentrada sabe já treinada então trabalhar com ela era super fácil no sentido de que ela sempre sabia o que fazer sabe e eu acho que talvez isso tenha ajudado muito o fato dela ser realmente treinada e ter feito teatro não sei porque o duplo dela é bem sinistro muito sinistro muito sinistro entrando um pouco na questão na questão da própria Lupita Nyong eu assisti recentemente um vídeo que falava sobre técnicas de atuação do Ian McKellen o cara que fez lá o Gandalf no Senhor dos Anéis e falava muito sobre o quão genial era o Ian McKellen atuando porque ele atuava muito com os olhos com o olhar então assim existem cenas do Ian McKellen que você ao ver uma cena dele na tela ele não precisa necessariamente expor alguma coisa com palavras ele mexeu o olho sabe era uma piscada mais lenta era alguma coisa ele já trazia toda a simbologia ali do que ele tava querendo dizer a Lupita Nyong é inacreditável quanto essa mulher se comunica com os olhos assim é incrível incrível como ela consegue conectar a gente de uma forma tão visceral assim porque você a hora que você tá assistindo ela ali na tela é uma coisa de você não conseguir tirar o olho dela o tempo todo isso quando ela fazia a Adeline e isso quando ela fazia a Red incrível o peso que ela traz pra tela ela mudava completamente eu fiquei com muito medo da Adeline antes dela abrir a boca no trailer eu falei meu Deus os olhos dela realmente brilhando quem também eu achei assim que também trabalhou bem com os olhos foi a garotinha que fez a Madison Curry que fez ela criança também depois que mostra quem ela era que elas trocaram de lugar ela lá embaixo nossa ela faz um olhar assim que meu Deus é o Evan Alex também eu acho que foi legal a escolha dele porque ele tem olhos expressivos e como ele usava máscara tanto enfim com os dois personagens ele precisava disso né embora assim provavelmente aquelas cenas do menino do menino pulando que nem louco lá devia ser um dublê né obviamente sim mas eu acho que isso é uma prova muito importante do quanto Jordan Peele é um ótimo também diretor de atores né porque sabe assim ele sabe extrair o melhor desses atores ele sabe extrair fazer com que os atores coloquem o melhor deles né então acho que também tem isso né tipo eles estão muito bem porque o Jordan Peele provavelmente sabe direcionar muito bem sabe muito bem o que quer né eu acho que pra mim é muito claro isso Jordan Peele é um cara que sabe profundamente bem aquilo que ele quer e o que ele quer extrair né da cena acho que justamente por ele ser ator eu sempre acho interessante ver atores dirigindo filmes porque geralmente eles extraem interpretações melhores do que óbvio não é que nos filmes dirigidos por diretores que nunca foram atores a gente não encontra grandes interpretações a gente encontra o tempo todo mas é impressionante eu tava vendo um round table né uma dessas mesa redonda assim eu não sei se foi Variety ou acho que foi Hollywood Reporter dos diretores do Oscar esse ano e aí era interessante ver como a maioria dizia que tinha problemas pra dirigir atores a Marielle Ehler que fez Poderia Me Perdoar ela é atriz e ela dizendo que pra ela é mais fácil e aí eu comecei a pensar sobre isso assim como é como é mais fácil eu acho pra quem já atuou conseguir pegar e extrair o que quer do ator porque ele sabe como fazer o ator chegar naquele lugar então eu acho que é um caminho mais rápido do que pra o diretor que talvez não saiba dizer exatamente não é nem dizer eu acho que é uma questão de comunicação enfim não sei aí eu acho que tem muito nos filmes do Jordan Peele sabe como ele é ator eu acho que ele consegue com uma certa facilidade mas eu queria falar uma coisa é o primeiro filme de protagonista da Lupita Nyong'o sim sim exatamente muito chocante ela tem um Oscar mas ela nunca tinha sido escalada como protagonista antes e é maravilhosa gente ela é incrível incrível e veja só a gente tem o que me chama muito a atenção principalmente do personagem dela aqui nesse filme é que é a personagem mais evoluída de ambos os lados né então assim enquanto você tem uma personagem que ah não porque aqui a gente nós somos os duplos não temos alma e tal os caras não sabem falar tem atitudes animalescas e tal a personagem dela que seria a Adeline né que na verdade é a Red né essa personagem a Red ela veio desse submundo veio dessa familiaridade com esses sósias e ela na verdade teve a a sensatez ali a sapiência dela ali que ela conseguiu trocar de lugar com a Adeline que era a menina que estava lá em cima e tal que quando entrou naquela casa ela conseguiu inverter a posição com a menina a personagem dela que viveu nesse ambiente caótico precisou se adaptar a esse lugar mais humanizado porque ela queria fazer parte um outro mundo ela estava insatisfeita ali e tal então ela trouxe essa humanidade para uma personagem que vinha do caos e ao mesmo tempo a Lupita Nyong'o precisa entregar a gente o contrário disso uma menina que foi criada na humanidade que tinha problemas lá na sua infância seus pais separados lá enfim ela foi reclusa em um lugar completamente fechado completamente cheio de gente ali né completamente animalesca e tal que comia coelho cru e tal e ela foi se modificando também ela foi trazendo essa parte animalesca para dentro dessa humanidade dela então assim ela trabalha de uma forma muito 360 com as duas personagens que ela tem porque é diferente se você pegar por exemplo o Winston Duke por exemplo ele faz lá o Gape e faz o Abraham que é o duplo dele que é um pouco diferente porque o Abraham ele é um personagem mais animalesco ele grita ele não fala ele não tem muita expressão e tal então assim ele é mais animal agora o personagem da Lupita Nyong'o é incrível como ela consegue trazer isso e é ela que vai colocar realmente a dúvida na gente de quem é quem ali porque assim e aí que mora eu acho o grande questionamento do filme como um todo porque assim quem somos nós realmente nessa questão porque enquanto a gente pode dizer que a Adelaide ela na verdade é uma farsa porque ela veio do mundo animal e ela tomou o lugar de uma menina ali e tal por que que ela não seria a Adelaide real já que ela casou namorou teve filho e tal por que ela não seria ela se tornou a Adelaide real ela continua sendo a Adelaide né o depoimento que a Red dá pra gente quando ela explica que existem as sombras enquanto a Adelaide teve uma filha linda outra teve uma filha sabe que nossa era o caos e tal você vai vendo assim que na verdade elas trocaram mas elas ainda são as mesmas né então assim o nós é porque realmente não teria outro título pro filme se não realmente essa palavra que indica que independente das indiferenças ali é a mesma pessoa tá todo mundo junto entendeu e tem tudo a ver com até uma coisa que eu queria comentar que é um negócio que eu tentei colocar na minha crítica e que eu pensei muito quando eu tava vendo o filme porque assim realmente o nome do filme além de fazer referência aos Estados Unidos é nós e nós é sempre algo em oposição ao que o contrário de nós são os outros né e aí essa a gente tem imbricado nesse duplos né nesses sósias clones etc pessoas que são ao mesmo tempo outros ou seja são outras pessoas mas são também nós mesmos né e o fato de que cada um teve que enfrentar o próprio o próprio duplo né o próprio sósia e cada um teve o seu momento né de matar um ao outro matar assim um matar o próprio a sombra né isso me lembrou um pouco de quando eu estudei as tragédias gregas e tal e uma peça antiga enfim deve ter uns 5 mil anos a peça é o Asbacantes né que mostra basicamente assim um rei de uma cidade que é o rei de Tebas tendo que aceitar a chegada de um novo deus que era o deus Dionísio que a gente conhece muito como o deus do vinho né tipo as festas que ele fazia são o equivalente ao que hoje se tornou o carnaval né que é o momento em que não há diferenciação entre o rei e as enfim ninguém da cidade etc mas basicamente o que acontecia nessa peça geralmente o ator que fazia esse rei que era o Penteu era o mesmo ator que fazia o Dionísio e aí então tanto que as batalhas naquela época elas eram não eram mostradas elas eram narradas né chegava algum cara aqueles caras narrando a peça e ele falava o que aconteceu na batalha porque não tinha como o ator fazer os dois no teatro né e nem no não desde muito tempo a galera recortava lá dava certo mas assim o que acontece por que que era sempre o mesmo porque o deus Dionísio ele representava a si mesmo e ao mesmo tempo algo diferente algo novo algo que trazia uma nova divindade etc e a ideia era justamente isso né e como ele é o deus também da arte eu lembro muito do meu professor na época na faculdade falando isso ele falava isso ele falava assim só por meio da arte que você aumenta o seu conceito de humanidade e tudo mais e que você entende que o outro é também você ou seja você só aceita o outro como ele é a partir do momento em que você se aceita e entende e busca e encontra o seu autoconhecimento né que é uma coisa que os gregos estudavam muito né o autoconhecimento descobrir a própria alma descobrir a si mesmo etc e aí eu comecei a pensar muito nisso falei cara faz todo sentido e pra todas as possibilidades de interpretação seja de você ver o outro no outro como o sei lá você fazer uma alegoria entre as camadas privilegiadas e as menos privilegiadas entre os Estados Unidos e os imigrantes que estão chegando que são vistos como alguém que quer ocupar espaço que é como eles tem né esse medo de que o outro vai chegar e ocupar o espaço dele e até aquela coisa do autoconhecimento do tipo de a nossa vida ela é tão focada em coisas supostamente supérfluas coisas você fica o tempo inteiro com a cara no celular que nem a menina você fica o tempo inteiro preocupado com o hobby você fica o tempo inteiro preocupado com o barco e com que o seu carro não é tão bom quanto o do vizinho que você não olha pra si mesmo não compreende a si mesmo entendeu e aí por isso que eu acho que na verdade eles fazem algo ruim quando eles matam a sombra quando eles matam esses sósias porque eles não estão se aceitando e eles estão querendo se manter no conforto da vida que eles levam e pra você aceitar o outro você precisa abrir mão do conforto entendeu é muito complexo o que eu tô tentando falar mas eu acho que faz muito sentido por isso que eu gostei muito de lembrar dessa coisa sobre a essa tragédia grega que mostra essa dualidade eu acho que é muito muito profundo sabe e por isso também que o simbolismo da tesoura também é muito legal né de você prestar atenção no filme porque é justamente isso né a tesoura a arma tesoura ali e tal é justamente essa questão também de você cortar né cortar laços de você romper com aquilo que de repente tem na sua essência também né então existe também um simbolismo ali por trás até da tesoura como arma veja só quando você nasce a primeira coisa que existe é o corte do cordão umbilical que é nada mais do que é o fio condutor de você para a sua própria essência de onde você veio biologicamente ali então eu acho interessantíssimo também eles usarem o vermelho como cor central no filme para que você possa trazer toda a questão também de vivacidade de sangue de força e tal que é o que o vermelho sempre traz né de paixão de horror e tal o vermelho carrega esse tipo de coisa com ele e aí eles têm uma tesoura dourada que tem esse simbolismo da questão também de riqueza do dourado e tal mas do corte abrupto também de encerrar as coisas né de cortar questões de separar então eu acho muito interessante isso também como essa busca pelo eu mesmo passa também muitas vezes por rompimentos né por questões cortadas ali isso é muito interessante e na verdade assim tem como ver de duas maneiras o rompimento como algo positivo sei lá em psicanálise se fala muito sobre cortar né cortar a ligação com o seu pai aquela coisa toda mas também como algo ruim no sentido de que o que eles deveriam ter feito é uma harmonia é conseguido viver em harmonia e o que aconteceu foi que a galera que saiu das sombras chegou já pra atacar eu me repito até na questão do menino com o duplo dele eles tiveram um momento de empatia né eles tiveram um momento em que eles se sabe assim se conectaram se reconheceram se reconheceram por meio da máscara mesmo com todo medo e tudo mais é porque além da máscara ele é criança também também e quando a gente se permite mais esse tipo de coisa eu não sei eu tava pensando nisso agora será que o fato dele ser criança não facilita isso também também acho acho que faz todo sentido sim porque justamente quando você tem aquela coisa quando você trata de aceitar o outro você vê que as crianças tendem a aceitar o outro com muito mais facilidade o outro aquele que lhe é diferente as crianças geralmente aceitam com mais facilidade do que quando a gente aliás a gente vê a conexão do menino com o seu duplo é mais forte do que qualquer outro porque assim a gente já entendia que esses duplos que estão ali naquele submundo e tal eles meio que por eles não terem essa alma eles meio que vão repetindo as ações que acontecem no mundo exterior só que quando o menino se reconhece no outro menino eles inclusive se repetem nas ações ali frente a frente coisa que nenhum outro personagem faz então esse isso que a Carissa trouxe realmente é bem bem pontuado porque realmente a questão dele ser talvez ali o duplo mais novo ele também ser a figura que meio que reconhece que a mãe na verdade é um duplo que a mãe veio daquele submundo e ele ter aquele ato simbólico dele abaixar a máscara do tipo olha eu sei da onde você veio mas eu meio que aceito isso porque é aquela questão quem que é você apesar de você ter vindo lá você continua sendo minha mãe aparentemente é uma mãe amorosa e tal então assim é um menino que realmente tem essa essa conexão com os outros personagens mais acima da média dos outros porque ele ainda não passou pelo processo de socialização completa digamos assim é exatamente passando por esse processo colocando mais máscaras né sociais assim com o passar dos anos quanto mais velho a gente fica mais máscaras sociais a gente vai colocando enfim pra sobreviver digamos assim exato exato é porque e aí que tá a questão dele ter a máscara porque acho que a grande questão das máscaras que a gente usa que a gente usa na sociedade o tempo inteiro né não é você usar a máscara é só você entender que você tá usando a máscara né acho que faz parte usar essas máscaras quando a gente quando a gente fala usa essa expressão faz parte a vida em sociedade só a gente só consegue viver em sociedade porque a gente tá com essas máscaras e porque a gente pede que o nosso inconsciente tome conta o tempo inteiro senão a gente ia ficar justamente o ser animalesco mas a questão é você compreender isso se conhecer e entender que você tá com essas máscaras e quando eles estão juntos os meninos estão juntos eles sabem que eles estão com essas máscaras tanto que eles tiram e se veem sem a máscara e com a máscara e daí eles falam ele até fala puxa a máscara aqui fala não mas ele puxa a máscara outro também meio que assim me reconheci encontrei esse autoconhecimento e aí agora eu posso vestir essa máscara é meio que isso né tipo se apresentar pro outro conhecer o outro se relacionar é sempre questão de só deixar claro que máscaras você tá vestindo em alguns momentos tirar um pouco dessa máscara é muito metafórico o que eu tô falando mas é basicamente pra gente tentar entender pra gente tentar fazer um paralelo entre o que acontece no filme com o conceito que a gente tá tentando trabalhar e o próprio pôster do filme o pôster oficial que é essa questão da máscara traduz ainda mais isso que a gente tá falando aqui porque lá é realmente a personagem da Lupita Nyong'o tirando a máscara sabe e aí tem uma máscara dela que é toda maquiadinha toda sabe bonitinha e tal e a outra é ela com o olhão arregalado sem sobrancelha chorando e tal sabe com o olho completamente assim expressivo e tal então até o pôster do filme é muito muito forte nessa questão né there's a family in our driveway who is that run what are you people it's us eu gostaria de convidar todo mundo que tá ouvindo a fazer esse pensamento dessa relação entre você conhecer e aceitar o outro e você se conhecer eu acho isso muito interessante assim eu acho que é um meio que a raiz pra se resolver problema de aceitação do outro precisa se começar por si mesmo entendeu não que seja a única explicação tá não tô dizendo que ah então preconceito e sei lá xenofobia só existe porque as pessoas não se compreendem também não é isso mas eu acho que é um bom começo sabe é você olhar pra si mesmo entender o outro como diferente porque pra você aceitar o outro como diferente você precisa se aceitar como você realmente é entendeu eu acho que essa filosofia esse modo de pensar ele é muito interessante pra gente conseguir pensar nesse filme e também até olhar pra sociedade como um todo e pros problemas que a gente tem né e que é isso você entende que ao falar disso mesmo que sem saber talvez o Jordan Peele nunca tenha nem ouvido falar dessas tragédia grega e tal mas enfim mas é esse ele passa por isso por aceitação do outro e tem uma coisa que eu esqueci de falar até essa peça que eu citei das bacantes ela foi criada feita e pensada a partir do momento em que a Grécia Antiga começou a compreender o conceito de humanidade porque antes disso as pessoas viviam nas suas cidades e tribos e elas não entendiam entendiam o mundo como um lugar cheio de seres humanos elas entendiam como aqui são os atenienses que são os espartanos e lá é um povo bárbaro que vem de vez em quando aqui e invade minha terra eles não se se viam como seres humanos e essa peça e esses conceitos que ela traz eles trazem o conceito de humanidade e querendo ou não ele está resgatando isso porque querendo ou não o mundo que a gente vive hoje com esse aumento do nacionalismo e dessas políticas que a gente chama de extrema direita é justamente isso é você acabar com o conceito de humanidade se voltar para a sua própria comunidade se fechar nela porque você tem medo do outro porque você tem medo de que o outro te invada de que atinjam você e tal e para que haja essa harmonia para que todo mundo consiga se conviver e para que a gente consiga resolver esse problema passa pelo autoconhecimento autoaceitação aceitação do outro e também passa por você voltar ao conceito de humanidade e você sair da sua zona de conforto abrir mão do seu carro de luxo e do seu barco bacana para isso você tem que abrir um pouco mão disso para poder resolver esse problema por isso que eu gostei tanto do filme ele é extremamente complexo nesse sentido eu acho que o filme ele tem duas camadas o filme como terror e suspense ele também funciona muito bem se você for lá assistir só para você tipo quero ver um bom filme de suspense é um filme de você ir lá sentar ficar na ponta da cadeira tentando entender tudo que está acontecendo ali e tal e sair falando que filme legal não é um filme que vai te dar susto você vai sair morrendo de susto ou que tem cenas de violência explícita e tal até tem algumas mortes até tem mas não é aquela coisa não é um show não mostra tudo a faca entrando na carne mas as vezes eu acho que o horror funciona quer dizer óbvio isso é individual o que me assusta não necessariamente assusta você mas assim eu sou uma pessoa que gosta muito tipo muito de cinema de horror e vejo a gente fala hoje em dia tem gente que usa esse termo que pessoalmente eu odeio mas tudo bem de pós-horror ou coisas do tipo mas a gente vê nesses últimos anos a gente tem visto o horror trazendo coisas muito interessantes assim a gente tinha passado por um tempo onde a gente só via jump scare as pessoas vão ver filme de terror pra ter susto e as vezes eu acho muito mais aterrorizante o filme que não te dá muito susto mas que ele vai por outros caminhos sabe e mexe com o seu psicológico de uma outra maneira e eu acho que nós ele funciona muito dessa forma ao mesmo tempo que assim é isso eu acho que ele funciona tanto da maneira mais superficial possível sabe e ele se explica inclusive da historinha dos duplos que você não precisa pegar nenhuma camada nenhuma metáfora enfim simplesmente da maneira mais simples que você tem ele funciona e aí você tem essa coisa que eu particularmente gosto muito que é que são as alegorias dos filmes de horror é por isso que eu gosto de filmes de horror assim pelas alegorias e pra mim o filme funciona muito bem dessas duas formas quanto mais eu vou vendo vou analisando mais alegorias e mais camadas eu encontro no filme sabe e aí eu gosto mais ainda dele apesar de eu ter visto muita gente reclamando do fato de que o terceiro ato é apressado e que é muito explicativo e pessoalmente não me incomoda sabe muita gente reclamou disso no Corra também que ele explica mais do que devia é eu também acho eu entro eu fico meio em dúvida porque as vezes eu acho ele me dá tantas camadas sabe então eu acho que pro superficial ele pode explicar o que ele quiser sabe mas eu queria saber o que vocês acham porque assim eu entendi da seguinte forma fazendo paralelo entre o Corra e o Nós que o Corra não tem como você olhar pra ele claro que ele tem várias camadas dá pra você analisar muitos detalhes sobre ele mas mesmo a pessoa que vá assistir da maneira mais rasa ela vai por ele ser mais verborrágico e explicar algumas coisas ela vai ter que né estou sendo meio chato mas vai ter que entender que aquilo é sobre um determinado tema que no caso o racismo óbvio um determinado tema e fala daquilo o Nós eu acho que não não sei se vocês concordam mas assim pra mim se a pessoa realmente assistir e não quiser pensar em nada o que até coloquei na minha crítica triste da pessoa que não pensa em nada mas tudo bem ela vai ver um filme e vai entender uma historinha e aí essas camadas elas estão menos óbvias né total é eu acho assim quando a pessoa vai pra assistir e se divertir com o filme não importa eu acho que tanto o Corra quanto Nós você consegue assistir e se divertir com a questão do suspense e tudo bem você pode entender que tipo a Corra tem essa questão racial e tal mas se a pessoa quiser ir só pra entender isso tipo beleza fica uma coisa mais rasa assim e tal mas se diverte mas ela vai saber que é sobre isso tem muita gente que pode assistir o Nós em nenhum momento pensar em em nada em sociedade em sabe em preconceitos ou em aceitação ou em nada ela só simplesmente fala surgiu uns malucos do igual e eles estão brigando o Corra não tem isso o Corra é mesmo a pessoa mais burra do mundo sabe com o perdão da palavra não quero fazer julgamento das pessoas que assistem os filmes do que elas pensam sobre eles mas o fato é a pessoa mais que sabe que menos se aprofunde ela vai ouvir eles falando sobre racismo sobre questão vai ver sabe eles explicando sobre que eles escolhem especificamente pessoas negras para tais coisas aí o cara não beleza é sobre isso entendeu mesmo que ele não veja detalhes é que eu acho que existe uma existe uma linha comum que o Jordan Peele ele traz em Corra e traz aqui em nós que é a seguinte no primeiro e no segundo ato ele gasta esses dois momentos os dois atos do filme justamente para ele dar todos os simbolismos tudo que ele quer trazer de significado de metáfora ele vai trazendo esses dois momentos no terceiro momento é meio que o momento em que ele quer dar aquela última mastigada se você realmente não entendeu tudo que eu trouxe para você até agora então eu vou tentar meio que te explicar o que aconteceu aqui entendeu talvez seja uma coisa que ele sinta necessária eu acho que realmente ele solta um pouco mais assim a mão sabe no terceiro ato eu acho que ele não precisava soltar eu acho que se ele tivesse mantido o ritmo o filme ia acabar de uma forma até mais em alta assim até porque tipo a grande revelação que é a Adelaide na verdade é a Red a Red na verdade é a Adelaide tipo a gente já tem indícios disso em vários momentos por exemplo a Adelaide quando ela mata uma das gêmeas ela já começa ela emite meio que um som parecido com o deles ela é a única que tem uma roupa branca que vai sujando a roupa de vermelho conforme as coisas vão acontecendo então ela vai ficando vermelha quando ela vai atrás do filho que sumiu ela vai direto atrás da Red ela sabe exatamente onde fica era diferente daquela menina que entrou pela primeira vez lá que ela via os espelhos não sabia se locomover dentro do labirinto e tal a Adelaide que vai atrás do filho ela entra dentro do labirinto vai direto na porta abre a porta desce e vai direto entendeu ela conhece aquele ambiente aí então pergunta pra você porque muita gente acha que foi uma discussão que rolou muito entre mim e alguns amigos inclusive você acha que a Adelaide que na verdade era Red enfim mas a Adelaide que viveu como Adelaide você acha que ela sempre soube que ela era a menina que saiu daqueles túneis e foi lá pra cima porque tem muita gente que acha que não que ela só ficou sabendo naquele momento do final então a impressão que eu tenho pelos movimentos dela pelas coisas que ela faz é que ela já já sabia daquilo ali ela já conhecia aquele ambiente então eu acho que ela eu acho que ela não tinha aí entra a questão que eu trouxe do inconsciente eu acho que ela tinha uma noção lembrava de algumas coisas né mas não mas ela bloqueou ela bloqueou ela meio que é por vários motivos por ter sido muito criança porque talvez não sei lá e muito provavelmente também por ser coisas muito traumáticas a pessoa isso é muito comum né a gente esquece coisas eu acho que não eu acho que ela sabia não eu acho que não não saber completamente eu também acho que ela não tinha não sabia completamente e é justamente por esse tipo de por eu estar vendo que tipo aqui somos quatro e dois enxergam de uma forma dois enxergam de outra e é exatamente por conta desse tipo de dúvida que eu não tenho problema com o excesso de exposição sabe por quê concordo concordo com você porque eu acho que é fácil pra quem vê muito filme pra quem lê muito sobre cinema pra quem tá sempre pensando sobre isso e encontrando as simbologias e juntando as camadas e no final sem precisar de explicação a gente entender qual era a sacada do filme exato mas pra quem tá em única exclusivamente pra assistir uma coisa e se divertir o roteirista o diretor que no caso aí é a mesma pessoa ele quer passar uma mensagem e talvez exista uma boa parte do público que sem a explicação não vai conseguir entender e eu sou o tipo de pessoa que geralmente fico muito incomodada com excesso de explicação com texto extremamente verborrágico ou coisas do quer dizer verborrágico não necessariamente mas assim texto que bota ao invés de tá colocando imagem tá colocando na boca dos personagens o que ele pode colocar em imagem e eu acho que não é exatamente o caso aí ele dá muita coisa através da imagem ele faz todo um jogo de câmera assim de colocar espelhos e sombras e ele eu acho que ele é muito inteligente no jogo que ele faz das câmeras da fotografia na maneira como ele dá dicas no design de produção mas eu acho que não funciona pra todo mundo sabe só ficando aí então eu acho que não é um defeito a exposição do terceiro ato faz sentido eu concordo eu concordo plenamente com você e era isso que eu ia falar pra mim eu acho que ele solta a mão no terceiro ato eu acho que ele não precisava fazer isso mas é um gosto meu tipo apesar de ter isso apesar de eu achar que ele é muito explícito no terceiro ato eu acho que mesmo assim o filme ele funciona bem porque mesmo com tudo isso mesmo ele explicando ele na verdade ele explica justamente essa parte mais superficial do filme ó essa daqui é a menina ela trocou de lugar com essa menina e foi isso entendeu então assim será que ela tinha conhecimento claro de onde ela estava sim ou não da interpretação o fato é elas trocaram de lugar e de alguma forma elas entendiam isso que elas tinham trocado de lugar então assim ele deixou isso claro deixou claro que trocaram de lugar eu achei que ele ia deixar isso até o final do filme eu achei que isso ia ficar meio que em dúvida e assim ó mas eu queria só entrar em dois pontos rapidinhos aqui que eu acho que é preciso o primeiro é o seguinte no começo do filme fica muito claro a menina andando com a camiseta do Michael Jackson do Thriller é legal aquilo porque realmente era uma época ela estava andando ali era 1986 um momento em que o Michael Jackson estava realmente em alta lançou esse clipe que foi um clipe que marcou gerações só que eu acho interessante só queria ler aqui a primeira parte da música em português como é uma música também que faz sentido para com o filme porque ela diz assim no começo é quase meia noite quase meia noite algo maligno está espreitando na escuridão sobre o luar você tem uma visão que quase para seu coração você tenta gritar mas o terror lhe tira a voz antes você começa você começa a congelar enquanto o horror te olha bem nos olhos você está paralisado meu é a descrição do filme cara eu achei demais isso assim a hora que eu fui pegar lá a letra do Thriller sabe eu falei caraca ele conseguiu encaixar inclusive tipo o símbolo da música da menina está usando aquilo tipo já traduz muito do que é o filme a questão do medo de estar quase perto da meia noite do olhar da coisa congelante do olhar então isso é muito legal e aí a outra coisa que eu acho interessante a gente explicar aqui também que é a questão do Jeremias 1111 porque o 1111 é uma simbologia que ela fica pairando o filme em vários momentos inclusive tem uma cena que pega os personagens andando na praia de cima que a sombra deles tipo eles estão posicionados de uma forma em que a sombra mostra como se fosse 1111 as sombras estão bem retinhas assim e é interessante também ver que os personagens eles estão pequenos mas as sombras deles estão muito grandes tipo são muito maiores do que eles então é muito interessante da gente ver também como ali também já cria uma simbologia de como existe algo caótico por vir com aquelas pessoas né e aí pra quem não sabe o Jeremias 1111 diz o seguinte eu não sou especialista em religião nem bíblia em nada tá então eu só vou ler aqui o que está escrito pra gente discutir o que tem por trás nesse filme dessa questão do 1111 mas ela diz o seguinte portanto assim diz o senhor eis que trarei mal sobre eles de que não poderão escapar e clamarão a mim mas eu não os ouvirei então essa é a parte lá do Jeremias 1111 que o filme bate bastante então assim inclusive a primeira vez que aparece esse Jeremias 1111 é aquele cara que está segurando uma placa quando a menina passa por ele quando esse cara reaparece no futuro a gente já vê que aquela pessoa que está sendo levada e tal que provavelmente morreu ali é o mesmo cara só que o menino o filho da Adeline ele vai ver o que é na verdade o duplo desse 1111 desse cara que segurava a plaquinha lá do Jeremias 1111 que é aquele cara que está na praia com o braço meio aberto assim com a mão pingando sangue e aí inclusive esse é outro sinal de que a Adeline ela sabe mais ou menos o que está acontecendo porque quando ela pega o desenho do menino ela já acha estranho aquele negócio porque ela já começa a entender um pouco do que está acontecendo ali então essa questão também né do Jeremias 1111 é interessante porque é um simbolismo também do que o filme tenta trazer justamente dessa questão de pairar o mal por cima da humanidade que o mal vem exatamente de nós mesmos né e aí quando a gente clama por algum tipo de solução e tal ou que a gente entende que existe algo que protege a gente ou algo maior ali né que está olhando por nós e tal você se vê às vezes sozinho nessa questão então é um meio que eu entendi pelo menos dessa forma é uma reflexão em cima justamente disso de a partir do momento que você se vê em meio a uma escuridão ou em meio a um problema ou um mal que acontece na sua vida você se depara com algo que vem de dentro de você que você precisa trabalhar aquilo então vem também dessa questão da dualidade também né é até bem engraçado porque quando eu saí da sessão a primeira coisa que eu botei no twitter eu sou bem viciada no twitter é a minha rede social porque o tempo todo eu não gosto muito das outras mas dessa eu gosto muito eu botei o jeremias 1111 que não era um spoiler e eu podia colocar eu botei o texto vi de duas formas tinha essa forma meio como você falou e tem outra que é que só faz mais sentido se você conhece a história de jeremias do livro de jeremias da bíblia ele era um profeta tem tudo a ver com uma história de israel e como ele profetizou algumas coisas que aconteceram com israel e existia um pacto entre israel e deus feito através de moisés e tal os israelitas eles não cumpriram com um pacto que fizeram a deus e tal com isso vem os versículos 11, 12 e 13 desse livro e esse 11 e o 12 e o 13 que vai falar um pouco mais assim de algo tipo que o pessoal de israel tá cultuando outros deuses e fazendo sacrifícios a outros deuses a baal e tal eu não sei exatamente o versículo direito e tal mas é mais ou menos sobre isso e aí quando você para e pensa na simbologia do filme com os estados unidos faz todo sentido quando você pensa que os estados unidos são uma sociedade em essência pelo menos na teoria né cristã do tipo que tem que bota nos lugares que todo mundo fala god bless you e coisas do tipo e aí entra muito na ideia de que quais são os novos deuses que os americanos cultuam hoje em dia e é por causa desses novos deuses que por exemplo o deus não olharia pra eles e aí você para e vê alguns desses supostos deuses dentro do filme por exemplo a ganância do Gabe que tá o tempo todo ele tipo tem uma casa de veraneio razoável ele comprou um barco novo mas ele tá ali achando ruim porque o amigo dele tem um barco melhor e a gente vive numa sociedade e principalmente você pensa nos Estados Unidos numa sociedade onde as pessoas valem muito mais pelo que elas têm do que pelo que elas são então seria o deus do consumo e aí você pode ir tirando destrinchando outros deuses outros supostos deuses que você vai vendo durante o filme enfim aí eu acho que ele iria muito por isso tem toda uma questão também da violência que o filme também retrata muito mas eu acho que tem muito disso também essa coisa do livro de Jeremias e de como os Estados Unidos o início do filme em 1986 que tem a ver com a era Reagan que era o cara desse sabe que hoje a gente tem Trump é desse tipo que gosta de sei lá deus acima de tudo sabe esse tipo de coisa sim é uma sociedade onde na teoria eles são muito deus acima de tudo mas na prática eles não seguem muito isso eles têm outras coisas pra colocar no lugar como essa coisa da ganância e do consumo então enfim eu pensei muito nisso sabe enquanto eu pensava nessa coisa do Jeremias 11 e 11 além dessa coisa óbvia assim de tipo 11 e 11 é um duplo é um duplo exatamente é meio que como se estivesse dizendo assim tá vendo todos os problemas que tem que você tá enxergando e esse medo que você tem não adianta pedir ajuda pra Deus que Deus não vai te ajudar porque você não tá seguindo o preceito do cristão seguindo a ele no sentido de não dá pra você querer que um Deus te proteja se você não faz o que ele diz coisas bastante não precisa nem ser nada complexo né tipo amar amai-vos uns aos outros né essas coisas bastante que a gente sabe de cor e salteado o engraçado é que eu vi isso e eu fiquei me lembrando da série deuses americanos assim viajei legal mas assim porque tem toda uma coisa dos deuses antigos e Odin e coisas do tipo e os deuses novos que seriam a mídia enfim a não é nem a internet mas é enfim esse excesso de comunicação enfim a tecnologia é isso essa coisa de pensar nos Estados Unidos em deuses que poderiam ser criados eu não sei porque eu fiquei fazendo comparações entre as duas mas faz sentido mas faz sentido faz sentido e que tem a ver é claro daí eu tô mas assim eu tava pensando porque eu citei Dionísio né deus da Grécia Antiga e tal que representava justamente o novo né mas daí não faria sentido daí essa referência do Dionísio é mais uma coisa pra refletir sobre a questão lá do inconsciente e do autoconhecimento que tem mais a ver com a parte filosófica ok 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 Jason me a bat ok 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 antes da gente ir pras notas né queria só deixar aqui um asterisco também pra Elizabeth Moss né porque eu achei a personagem dela é uma personagem tipo passa muito rápido pelo filme mas eu acho que ela tem uma questão ali muito interessante da gente ver que é a seguinte a participação dela quando ela tá na praia e ela fala com a Adeline ela fala de uma plástica e ela fala ah puxei aqui um pouquinho e tal e aí quando a gente vê a dupla dela ela tem uma cicatriz no mesmo lugar que a Kitty né que é a personagem da Elizabeth Moss fez essa plástica então tipo é mais um momento em que mostra que tipo enquanto você busca tipo uma questão de beleza de estética e tal de um lado por outro lado você também tá se ferindo você tá se cortando você tá se né cicatrizando ali e tal tipo existe todo um conceito ali de beleza também envolvendo que é a personagem da Elizabeth Moss traz então eu achei muito legal isso e é interessante que daí quando a sósia dela mata ela e ela tá ali no espelho passando batom e tal ela tem um momento que ela pega a tesoura e ela faz um corte do outro lado da onde ela tem a cicatriz pra igualar pra ela ter os dois lados com cicatriz então eu achei muito legal como tipo a questão também da vaidade passa pelo filme de uma forma rápida mas ao mesmo tempo cirúrgica sabe apontado ali de uma forma cirúrgica cirúrgica quase que literalmente quase que literalmente exatamente exatamente só fazer esse asterisco aqui bom vamos dar as nossas notas então pro filme de 0 a 5 né a gente pode dar as notas aqui pro filme vou pedir pro Dani começada de 0 a 5 podendo ser nota quebrada e você trazer sua justificativa né pra essa nota então eu tava escrevendo a crítica pro site eu ia dar uma nota um pouquinho mais baixa e tal pensei pensei mas eu realmente não encontrei nenhuma grande falha que eu olharia e diria nossa isso aqui eu preciso tirar pontos por isso né até só fazer um paralelo pra fazer um paralelo com outros dois filmes de horror recentes ele fica entre o A Bruxa e o Hereditário né porque o Hereditário chega no final ele explica tudo de um jeito que me broxou muito eu não gostei e o A Bruxa não explica nada né tipo se você não pesquisar aqueles elementos todos você só ficou com um cagaço o filme todo e é legal e vocês estavam falando da questão a Carice estava falando da explicação realmente tem algum momento em que precisa porque tem gente comentando não sei o quanto isso é verdade que o Jordan Peele vai meio que fechar uma trilogia então tem gente achando que vai ter um terceiro filme que vai meio que amarrar tudo e querendo ou não como lá no Corra tinha uma organização que faz né pegava os corpos e colocava a alma no cérebro etc e esse daí tem os clones então talvez possa ter um um final meio ficção científica né uma coisa meio puta caralho espero que não viu será espero que não não eu acho pra mim tanto faz é é muito chai malã esse daí é também mas não sei mas também pode ser que as pessoas estejam viajando mas o que eu tô dizendo é que enfim só tô comentando isso pra dizer que eu gostei do final das explicações e tal e pra mim elas não foram tão importantes tem gente que falou que deixa a ponta solta eu não vi ponta solta nenhuma eu achei que ficou tudo muito bem explicado e o que não explica é porque não precisa né porque tem eu acho que também não precisa querer tudo explicado e ele explica tudo bem da maneira perfeita então pra mim o filme é nota 5 5 aê Dani olha que na sua crítica tá mais baixa a nota não tá foi 5 eu pus a princípio com 4,5 ah então eu vi o 4,5 mas aí eu fui lá e atualizei ah bom Isabela e você quanto que você vai dar de 0 a 5 podendo ser nota quebrada 4,8 3,73 quanto você quiser pra esse filme e um porquê né porquê essa nota eu vou dar 5 também olha aí eu gostei muito do filme eu sempre fiquei bem ansiosa pra esse filme desde que eu soube dele desde que eu vi Corra então eu tava com a expectativa alta e isso não é legal porque geralmente não é bom porque às vezes a gente se decepciona né e eu fiquei muito feliz que eu não decepcionei porque ele conseguiu fazer uma história bem legal que te prende te angustia e ao mesmo tempo te faz pensar e aquele negócio de ser salário eu não gosto assim de filme que só é jump scare que você só se assusta tal eu gosto que ele faz pensar eu acho que o terror também o legal dele é colocar metáforas alegorias pra você pensar além daquilo conseguiu durante o filme inteiro ele coloca várias metáforas pra plantar ali na sua cabeça pra depois você discutir aquilo fazer você pensar mesmo que você não entenda tudo não entenda tudo que ele quis dizer todas as metáforas não tem o mesmo entendimento que todo mundo mas não é possível que alguma coisa eu acho que você sai dali mesmo se você não sair igual você falou é um filme de suspense interessante que te prende de qualquer maneira você vai se divertir com o filme mas o bom dele é que ele continua te fazendo pensar e não é exatamente igual a Corre é diferente o que eu achei isso pra mim muito legal ele não manteve o mesmo pensamento o mesmo tema ele abriu possibilidades abriu outros temas e eu espero que os próximos filmes continuem assim show de bola 5 então mais uma nota aí redonda nota máxima e vamos ver né Carissa Carissa já começou o podcast aqui falando que não gostei muito esse filme aí não é muito meu gosto né Carissa até parece estou gostando em todos os lugares possíveis quanto que vai sair aí de 0 a 5 pra nós então 5 5 olha aí que demais cara acho que tipo o que Daniel falou é muito parecido com o que eu penso com exceção de que tipo assim eu adoro hereditário e a bruxa não a bruxa a bruxa eu sou fanático o hereditário o finalzinho dele nossa que eu quis morrer eu falei que estava tão bom isso aqui eu não dei 5 para ele mas gosto muito mas enfim é isso eu acho que a fala do Daniel é muito o que eu penso assim eu acho que o filme ele é muito fechadinho eu não acho que a explicação é problemática e assim eu acho que a parte técnica do filme também é muito boa enfim eu acho que ele é todo muito fechadinho eu não vejo esses furos de roteiro que as pessoas estão vendo aí mas assim cada cabeça é o mundo né enfim eu acho que é um filme muito competente e eu acho que uma das coisas mais impressionantes é quando você pensa que esse é o segundo filme do cara e assim é o segundo filme do cara que é muito bem feito e que eu acho que é ainda mais bem feito do que o primeiro sabe óbvio são propostas muito diferentes são orçamentos diferentes e o que faz diferença também mas eu acho que pra um cineasta jovem assim ele começou a fazer filme em 2000 o primeiro filme saiu em 2017 então estamos em 2019 ele demonstra muita maturidade sabe como como cineasta e enfim num gênero que é sempre menosprezado porque por mais que as pessoas estejam falando horror nos últimos anos ele ainda é um gênero menosprezado ao ponto das pessoas precisarem criar novos termos pra falar do horror como se assim dizer terror horror fosse uma coisa ruim então acho maravilhoso o que ele está fazendo realmente acho que ele é uma força reconhecida assim e eu espero que ele continue fazendo coisas maravilhosas eu sei que um dia vai chegar alguma bomba mas eu espero que demore ninguém é perfeito uma coisa que eu completaria até sobre isso eu acho apesar de eu também não ser o maior fã de filmes de terror mas eu acho que assim comédia boa e terror bom é melhor do que qualquer drama bom porque exige muito mais exige muito muito mais habilidade do que o drama mais comum né que acaba sendo mais valorizado pra prêmios principalmente sim sim não é eu sempre acho que esses filmes que lidam muito assim com extremos da nossa emoção medo suspense comédia e tal eles são mais complicados de se fazer é difícil fazer uma comédia pra tirar o gargalhado do público como é difícil fazer um filme que seja de terror e que não seja uma galhofa que não soe algo superficial e tal eu vou acompanhar aqui vocês vamos ter uma unanimidade hoje aqui todo mundo vai dar cinco pra esse filme porque realmente pra mim assim eu acho como eu falei minha única crítica ao filme é justamente esse final que eu acho que o Jordan Peele solta a mão mas é um gosto meu assim mas que eu acho que não prejudica em absolutamente nada no filme tipo se ele tivesse feito um final diferente como eu imaginava não seria o filme do Jordan Peele seria meu filme né então eu não tenho que reclamar desse filme assim porque eu acho que toda a construção dele é bem feita o roteiro é muito bem fechado as metáforas dele são bem encaixadas todos os simbolismos que ele traz no filme tipo se justificam não tem nada assim de tipo fanservice e tal espero realmente que não seja trilogia que não tenha essa coisa pra que ele se sinta livre pra continuar criando sem que tenha algo que ah não se passa no mesmo universo ah não na mesma época ah não porque esse filme se conecta com aquele outro e tal acho que a gente não precisa disso né e até nas entrevistas que eu vi do próprio Jordan Peele ele falava muito sobre essa questão tipo de como ele tá se sentindo mais livre pra fazer porque ele sabe o que ele consegue fazer então eu acho que é um filme muito bem encaixado um filme que funciona muito bem pra quem quiser ver um suspense tipo vai ver você vai ficar tenso na cadeira isso é um fato se você quisesse debruçar mais em questões sociais em questões filosóficas existenciais e tal é um filme que também que vai ajudar a trazer né essa linguagem pra gente essa filosofia pra gente então eu acho que é um filme sensacional de como ele foi montado eu gosto muito da câmera do Jordan Peele e eu acho que é um cara que realmente a gente precisa ficar de olho nele é um cara que tá mostrando ter um talento acima da média então vamos ficar de olho nesse cara porque realmente vale muito a pena então se a gente pegar aqui meu 5 5 da Isabela 5 da Carissa 5 do Dani acho que a média tá clara né estamos dando aqui 5 para o filme nós e estamos dando 5 para nós mesmos aqui porque a gente fez um podcast muito legal também dicas para a sua semana no plano detalhe plano detalhe da semana aquele momento né para você pegar uma dica anotar essa dica aí com você e curtir melhor a sua semana né com algo sensacional que a gente vai trazer aqui para vocês dessa vez eu vou trazer um plano detalhe só que eu acho que vale a pena para quem gosta de animação descobri recentemente na Netflix uma série animada né que se chama Carmen Sandiego olha aí que maravilha para quem não lembra isso daí era um desenho lá da década de 80 90 e tal que era um desenho que tentava descobrir quem que era a Carmen Sandiego e tal o desenho daquela época lá atrás e tal não mostrava muito a Carmen assim ela era meio que uma figura icônica era uma figura era uma icógnita quem era ela e tal então existia assim uma dúvida de quem era ela aqui nessa série que a Netflix lançou na verdade ela já aparece e a gente vai conhecer outro lado a gente vai conhecer a origem da Carmen Sandiego de onde que ela veio como que ela se criou de onde que veio essa fama dela e tal então assim eu achei a série muito bem montada é uma série de desenho assim e tal então é uma série infantil mas ela tem um contexto ali muito interessante de escola de ladrões e tal uma coisa assim um pouco mais adulta que eu achei muito interessante e o que eu mais gostei na verdade da série que foi o que na verdade tinha me chamado a atenção foi a arte os traços da série porque não é um traço muito comum assim pelo menos eu não tenho visto muitos traços desse jeito eles trabalham com sombras mais chapadas assim é uma coisa um pouco mais flat os personagens tem uns traços assim mais parece uma colagem quase então eu gostei muito principalmente da arte foi isso que me chamou atenção quando eu vi eu vi que era da Carmen Sandiego e tal já me remeteu a minha infância quando lá na década de 80 lá 90 e tal eu via esse desenho e eu lembrava tipo sempre tive curiosidade de saber pô quem que é a Carmen e tal Sandiego e aí lançaram um jogo que você ficava meio que tentando caçar ela mas essa foi a primeira vez que eu vi assim tipo algo que falava ó vou te expor aqui quem que é a Carmen vou te contar a história dela e você vai entender como surgiu essa figura aí então eu achei muito interessante é uma série muito divertida rápida 20 minutinhos ali eu achei demais assim principalmente pra quem gosta dessa parte artística eu gosto muito dessa coisa do desenho e tal então pra mim foi um achado isso então fica aqui meu plano detalhe essa série animada aí da Carmen Sandiego que tá na Netflix é facinho então de achar tá bom Isabela e você o que você trouxe pra gente de plano detalhe aí pros nossos ouvintes uma dica pra semana deles ah eu pensei também numa série animada que é Love, Death e Robots lá na Netflix também ela é bem legal ela tem 18 episódios que não se entrelaçam são independentes e ela fala sobre ficção fantasia terror comédia sobre o futuro é bem interessante é bem divertido tem uns que são mais fortes que outros o meu predileto é um dos robôs no futuro que tem os gatinhos é muito interessante é bem legal é uma série rapidinho os episódios tem o que? 15, 17 minutos no máximo então você começa a ver acaba vendo tudo de uma vez você não para eu acho que é legal acho que vai divertir o pessoal ela é adulta é bem interessante eu acho que vale a pena demais demais e aí Carice e você o que você trouxe de plano detalhe pra gente? eu também trouxe uma série mas não é uma série animada e não está na Netflix está na Amazon Prime é Fleabag na verdade vai começar a segunda temporada mas tem na Amazon Prime a primeira ainda não estreou aqui no Brasil a segunda e é uma série de humor mas é um humor meio sarcástico assim e vai contar a história dessa mulher que assim ela está no início da casa dos 30 anos e ela é uma bagunça emocional ela é muito muito problemática ela tem muitos problemas com a família e com o passar dos episódios a gente vai entendendo os motivos dela ser tão problemática e assim tem momentos muito engraçados mas tem momentos muito tristes e tem um humor inglês assim bem particular bem particular Daniel já vai adicionar o Daniel adora já eu preciso assinar a Amazon Prime inclusive recomendo é não é muito louco não dá tempo eu preciso de um duplo para ficar vendo a série eu sofro desse mesmo problema mas assim é engraçado nos últimos tempos eu estou vendo mais coisa na Amazon do que enfim na própria Netflix mas enfim é uma série bem curtinha de episódios de 25 minutos então você consegue ver tudo bem rapidinho eu não sei se isso é uma forma de convencer as pessoas mas assim tem a Olivia Colman no elenco e ela está maravilhosa maravilhosamente desagradável a série é protagonizada pela a atriz que é roteirista da série ela é showrunner roteirista alguma coisa assim de Killing Eve eu não sei as pessoas gostam dessa série eu gosto também mas assim é uma série também rápida mas enfim ela é bem competente atriz e roteirista da série sério vale muito a pena é bem legal pô demais já quase tirou a minha lista eu gosto de coisa inglesa porque é um humor realmente muito particular sensacional então mais uma série para você ver durante essa semana e aí Dan vamos fechar o plano detalhe dessa semana sim vamos fechar eu vou indicar duas coisas basicamente uma série também comecei a ver porque falaram que ela acabou eu falei ah deixa eu ver aqui do fim das contas o lado bom dela ter acabado é que eu também não aguento mais série longa aquelas séries compridas tem 500 temporadas mas também eu entendo que é um problema por conta da temática dela ela é espetacular e você racha o bico todo episódio muito engraçado que é One Day at a Time para quem ainda não viu enfim é muito engraçada mesmo e ela trata de temas tipo a menina não é tanto spoiler mas enfim ela descobre que ela é lésbica e aí tem tipo eles são todos de cubanos a personagem Rita Moreno que é uma baita do Matriz faz a personagem cubana que é engraçadíssima enfim e aí tem todas as questões de imigração de imigrante preconceito de questões sobre machismo e tal é muito legal mas de uma forma muito gostosa de assistir é sensacional então indico para todo mundo que tiver afim de dar risada vale muito a pena é muito boa muito engraçada só toma cuidado na hora de dar o play porque a Netflix é sacana às vezes você nunca viu a série se você dá o play você vai para a terceira temporada então olha lá direitinho para você ir para a primeira porque é uma sitcom até dá para você ver episódios aleatórios mas é legal ver na ordem vai ficar meio perdido é em alguns momentos vai ser legal ver na ordem e o outro minha outra indicação é para dois episódios do GugaCast o GugaCast é um podcast bem grande enfim imagino eu e ele tem feito agora umas entrevistas com uma galera músicos e bandas e tal sobre as letras dessas músicas então ele vai em vez de ficar falando sobre a vida da pessoa ou sei lá a carreira da banda fala especificamente de músicas o porquê que eles compuseram aquela música como foi feita qual que era a ideia principal tenta analisar um pouco da letra ele já fez a entrevista com o Patufu que foi a a Fernanda Takai e o John que são da banda e antes ele tinha feito com o Teddy Correia que é o vocalista do Nenhum de Nós e ele fala sobre as letras e aí é muito interessante porque você começa para mim principalmente o do Nenhum de Nós porque eu gosto mais do Nenhum de Nós que do Patufu mas é uma questão pessoal e assim vocês descobrem umas coisas super legais da letra da forma como a pessoa pensa entende melhor como que é a composição de uma música e consegue curtir muito mais as músicas depois eu acredito pelo menos foi o que valeu para mim e é muito legal esse processo achei muito legal mesmo os podcasts são bem gostosos de ouvir e depois ele disponibiliza uma playlist no Spotify para você ouvir as músicas depois de falar sobre elas então você ouve podcast depois de ouvir as músicas é bem legal mesmo vale muito a pena então quem gosta de música e gosta dessas bandas vai lá e vale a pena ficar de olho porque volta e meia pode ser que surja mesmo que você não goste dessas bandas especificamente pode ser que surja alguma banda legal que você goste e que ele vai entrevistar nessa sequência que é uma por mês uma vez por mês ele faz uma entrevista então fica aí a dica desses dois podcasts que são bem legais chegando aqui no final desse podcast podcast cinemação 312 falamos aqui né sobre esse filme nós filme aí que encantou nossos corações tivemos uma unanimidade hoje todo mundo adorou o filme recomenda então corre para o cinema se você não assistiu para assistir e né se você assistiu e quer compartilhar isso suas reflexões sobre o filme manda para a gente aqui também para a gente ler aí na próxima semana queria agradecer de todo o coração aí a Carissa que veio mais uma vez aqui com a gente bater esse papo disponibilizar o seu tempo aqui né para ensinar mais para a gente também Carissa muito obrigado por você estar aqui com a gente e né deixa aí o o endereço como que as pessoas fazem para acompanhar você no twitter facebook ver seu canal no youtube passa tudo para a gente primeiro obrigado a vocês né por me convidarem mais uma vez enfim um podcast maravilhoso desse eu é que estou honrada de estar aqui demais bom como eu falei no início no youtube né é só colocar Carissa Vieira que só existiam e no twitter eu sou caricinha eu estou realmente diariamente no twitter sim eu realmente sou viada no twitter deveria ser menos mas eu estou sempre lá falando muito de cinema e enfim reclamando do atual governo é basicamente e é isso é basicamente essas duas tem instagram também caricinha vieira mas é basicamente são esses lugares legal legal show de bola obrigado mais uma vez Isabela muito obrigado também pela sua participação aqui foi demais demais a gente poder trocar né com a galera que está produzindo conteúdo sobre cinema sobre filme e tal no youtube fica aqui né o convite também para a galera ir lá se inscrever no seu canal conhecer mais o trabalho de vocês lá e deixa também o convite aí né para quem quiser se inscrever para quem quiser acompanhar vocês né não sei se você está no twitter no facebook aí deixa aí suas redes sociais também quero agradecer também a presença muito obrigada pelo convite é uma honra estar participando desse podcast obrigado obrigada mesmo as minhas redes sociais é do pipoca é pipoca dendê tanto no twitter no instagram facebook é pipoca com dendê no youtube pipoca com dendê e o meu pessoal é Isabela TP e eu também falo lá de cinema e também reclamo do atual governo eu acho que eu sou até chata às vezes todos somos eu me acho chata todo dia mas estou muito eu tento me policiar meu marido vai falar para não sei o que todo dia me irrito mas tudo bem estamos aí aí eu falo não tem o cinema vamos falar de coisas boas também não só dessa situação e tem o instagram também eu já falei pipoca dendê e o meu é Isabela TP também o instagram e toda semana tem vídeo assistam nossos vídeos se inscrevam lá para receber também as notificações e eu espero que vocês gostem de nossas análises deixem perguntas deixem comentários que ajuda a gente muito para quem está produzindo esse conteúdo só só eu e meu marido a gente não tem ajuda não tem tanto tempo assim porque tem outras atividades também mas estamos aí na luta tentando crescer é difícil mas a gente não desiste vamos aí e obrigada pela oportunidade obrigado a você mais uma vez Dani é isso aí mais um podcast gravado dessa vez uma unanimidade aqui quem diria que a gente ia fazer mais um podcast desse demais poder bater esse papo e é isso agora é aquecer os motores porque tem mais mais coisas para a gente falar mais polêmica a vista tem mais filme e a gente vai tentar trazer coisa diferente também que a gente está com os planos muito loucos se você não vê nada diferente nos próximos episódios é porque não deu certo e a gente pegou tudo a gente está tentando só para saberem que a gente está tentando é isso aí mas é isso valeu Carissa valeu Isabela obrigado a todo mundo e lembrem-se também uma coisa muito importante se você estiver andando na rua num parque e tiver um lugar escrito conheça-se a si mesmo não entra que é cilada é verdade é verdade o podcast cinemação 312 fica por aqui e a gente se vê no próximo esse podcast foi editado pela isso aí design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.